Estamos de volta e agora vamos ouvir o Evangelho dessa segunda-feira, dia 15 de fevereiro, que é São Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 11. Diz assim, Logo em seguida, Jesus entrou no barco com seus discípulos e foi para a região da Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a discutir com ele para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Jesus deu um suspiro profundo e disse, Por que essa geração me pede um sinal? Em verdade vos digo, nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, entrou de novo no barco e foi para outra margem. Eita, gente, vou te falar, viu? É tão interessante que sempre os fariseus estão cercando Jesus para colocá-lo à prova. E hoje eu estava lendo uma reflexão do Antônio Carlos Santini. E ele fala uma coisa interessante. Jesus é surpreendente, né? Ele aproxima-se do leproso e afasta-se dos fariseus. Ele toca nos impuros e evita o contato com os intérpretes da lei de Moisés. Abraça aqueles que o pecado marcou e repele os que se julgam santos. Impressionante esse Jesus! Não parece nem um pouco interessado em fazer média com as lideranças religiosas e obter apoio para o seu projeto de evangelização. Esses fiéis de primeira classe, assim eles pensavam. Os fariseus, cujo o nome indica que eles se separavam intencionalmente do povo, inculto para não se sujarem, para não sujarem suas mãos tão limpas com as grosserias e vulgaridades do povão, passaram todo o evangelho a espalhar arapucas no caminho de Jesus. E desta vez, voltam a pedir a Jesus um sinal do céu, que avaliasse a pregação do rabi da Galileia. Como sempre, Jesus se recusa a dar um show. Além do mais, gente, ele acabava de multiplicar pães e peixes para alimentar uma grande multidão. Se você voltar, você vai ver isso. Que sinais ainda esse povo precisava? Por tudo isso, Jesus faz questão de ir para bem longe deles, para outra margem do lago de Genezaré. É um gesto muito claro de quem não quer alianças nem compromissos, mas pretende prosseguir livre em seu caminho. Ir para a margem oposta. Essa frase nos faz pensar muita coisa. Sugere que Jesus não admite meias medidas, não aceita um caminho intermediário, indefinido. Em linguagem brasileira, ele não quer saber dos jeitinhos. De fato, é o mesmo Jesus quem a diverte. Eu não vim trazer paz, mas a espada. Como símbolo daquilo que separa e faz justiça, a espada mostra que a boa nova de Jesus exige uma tomada de posição clara e definida. Ou nós estamos a favor de Cristo, ou estamos contra Ele. Quem não está comigo, está contra mim. Quem a junta comigo, espalha. Ah, gente, eu tenho ouvido tantas críticas contra aqueles que assumem posições extremas a favor de Jesus, da igreja, da lei de Deus. Críticas contra o estilo pobre, muitas vezes de comunidade simples, contra as camisetas de comunidades que as pessoas fazem propaganda de castidade, contra carisma. Da minha comunidade é assim, a minha outra comunidade é assim. E no fundo, sabe, gente, essas críticas, o medo de assumir frontalmente uma posição católica alinhada com o Evangelho, com o que o Papa fala, com a doutrina da igreja. E nós? De que lado nós estamos? Será que Jesus vai precisar novamente passar para outra margem, para o outro lado? E esse Evangelho de hoje, essa reflexão tem que ficar para nós isso, sabe, gente? Jesus não quis fazer aliança nenhuma com aqueles fariseus, mas Ele fala, a palavra fala, passou para o outro lado. Às vezes é preciso atravessar a rua, às vezes é preciso passar para o outro lado, para que a gente não faça aliança com aquele povo que verdadeiramente não é do Senhor. Que depois da manhã vamos começar a quaresma, que a gente comece esse dia de hoje e de amanhã sondando o nosso coração e nos preparando para esses 40 dias de oração. Que o nosso coração esteja entregue ao Senhor inteiramente. Que nós sejamos dEle inteiramente. Que não negociemos a nossa fé. Que não negociemos aquilo que nós temos de mais importante, que é o que trazemos dentro do nosso coração. Agora, vamos ver quem nos pede oração. Muito bem, nesta segunda-feira de carnaval, que seria, né, gente? Seria carnaval, graças a Deus. Não é? E nós, então, vamos pedir oração para o Clênio e sua família. Clênio, hoje nós vamos colocar você aos pés do Senhor. Vamos ver, né, Clênio? Você toma jeito nessa vida. Nós vamos pedir oração para o Jefferson e sua família. Nós vamos pedir oração para a alma do Senhor Nelson Sampaio e cinco meses do seu falecimento. Pai da Sheila. Sheila, só o Espírito Santo é aquele que nos sustenta. A palavra fala que ele é o consolador. Eu amo essa palavra, porque na hora que a gente precisa, o consolo vem. A dor, ela é transformada. A saudade, o vazio vai ficar eternamente. Mas essa dor vai sendo transformada dia após dia. Que o Espírito Santo te conduza e te traga esse consolo. Junto com eles, eu quero colocar toda a nossa equipe aqui que está conosco. Seu Jefferson, o Iago, o Wellington, o Woodson, o Adalto que está de férias. Todas as pessoas que estão conosco, os meninos que estão lá dentro da técnica. Que o Senhor abençoe e cuide de nós. Cuide da nossa família. Que nos dê um coração puro e uma mente calma. Então, Senhor, todos esses nomes que eu falei e os que eu não falei, eu te entrego aqui nesse momento. Que o Senhor abençoa. Cuide de nós, Senhor. Nos proteja a cada dia. Nos dê tranquilidade. Que a gente possa ter noites restauradoras. Eu quero colocar também a produção do Manhã da Piedade aqui. Ana Luísa, Ana Flávia, o Paulo. Todas as pessoas que estão envolvidas nesse programa, Senhor. Muito obrigada pela vida deles. Deus abençoa, cuida, livra e protege. Amém. E assim o programa de hoje chega ao final. Lembrando que hoje, às 13 horas, teremos o sorteio do colar de mesa feito pela Vanessa da Caixa 04. Você precisa entrar no Instagram da Manhã da Piedade, curtir a foto e seguir as regras para participar. Só ir lá. E, gente, do Padre Alexandre, daqui na quinta, quarta-feira, sem ser de cinzas a outra, nós vamos também fazer. Mas você tem que ir lá no Instagram do Padre Alexandre, curtir a foto e seguir as regras. O programa de hoje chega ao final. Muito obrigada pela sua companhia. Que você tenha uma ótima semana. Que Deus abençoe sempre. Tchau. Quem chorra na escuridão da vida Espera, mãe querida De teu filho a luz Nossa Senhora, serva pequenina Da graça divina, singela morada Vem nessa hora com um monte de sangue Olha só.